Fala saxofonista, sejam todos muito bem-vindos a mais um coach sax, eu sou o Elias Coutinho e aqui eu ensino os saxofonistas a alcançarem o próximo nível no saxofone e na improvisação musical. O coach sax é um quadro de perguntas e respostas que acontece todos os dias, onde eu tiro dúvidas ao vivo dos meus seguidores, mas eu sempre inicio respondendo uma pergunta feita no meu canal do YouTube. Então se você está chegando aqui pela primeira vez e de repente não tiver a resposta ao vivo, não esqueça de deixar a sua pergunta em qualquer vídeo do canal do YouTube, que o próximo coach sax de repente pode começar com a resposta da sua pergunta. Então vamos lá, a resposta que eu vou trazer hoje, a pergunta que eu vou responder é do Moisés. Moisés perguntou o seguinte, mestre, como praticar a respeito do que você falou sobre a cavidade oral aberta ou fechada, no caso um som pop, porém não muito estridente? Tá, vamos lá Moisés, eu vou ter que falar algumas coisas aqui sempre de maneira um pouco mais geral, de maneira um pouco mais ampla, por quê? Quando você fala assim um som mais pop, mas não muito estridente, isso é muito relativo, né? O que é um som mais pop, mas não muito estridente? Por exemplo, se a gente pegar um saxofonista como o Gerardo O'Bright, ele é um saxofonista que tem um som mais pop, mas nem tanto estridente. Mas se a gente pega um saxofonista como, por exemplo, o Grove Washington Jr., ele é um saxofonista na linha do pop e bem menos estridente do que, por exemplo, o Gerardo O'Bright e são sons totalmente diferentes. Se a gente pega um saxofonista como o Eric Mariental, ele é um som pop, mas mais estridente do que esses dois que eu falei, mais agudo do que esses dois que eu falei, porém não tanto agudo como o David Samba. Então perceba aqui, olha a quantidade de variações que a gente tem aí dentro dessas possibilidades. Então não é como se fosse assim, ah, existe esse som e é isso aqui exatamente, tá? E além de tudo isso, a gente ainda tem que contar com as questões relacionadas ao material que esses músicos utilizam, né? Então eu vou trazer aqui uma resposta, claro, direta para poder auxiliar você, mas ao mesmo tempo vai ter que ser um pouco genérica, porque a sua pergunta é bem ampla, tá? Então vamos lá, quando a gente fala de uma sonoridade pop no geral, a gente tem que entender, então, primeiro, que há várias nuances diferentes. Há timbre diferente, não é como se fosse um som específico. Eu posso ter um som pop mais grave, mais agudo, agora o que a gente precisa entender sobre a sonoridade do pop, sobre som de maneira geral, é aquilo que eu sempre falo aqui para quem já acompanha o Coach Sacks, para quem já acompanha o meu conteúdo nas redes sociais como um todo. Quando a gente fala de som, a gente está falando de vários elementos, a gente não está falando só de um elemento. Não é como se o som fosse só o timbre, som não é só timbre, né? Então não é como se eu estivesse falando só de frequências, não é como se eu estivesse falando só de ter mais grave, mais agudo, não é disso. Quando a gente fala de um som pop, a gente está falando de uma forma de tocar. Então eu posso tocar, por exemplo... Não sei se essa música é bem lembrando aqui, que é uma música do lead novo, né? Por exemplo, estou tocando agora com o timbre um pouco mais grave. Agora estou tocando mais agudo. Vou tocar uma do Kennedy, por exemplo. Mais grave. Ou então, mais agudo. A diferença de... Diferente, certo? São timbres diferentes. Mas em ambos eu estou tocando o pop, ó. Então, a gente tem que entender que quando a gente fala de sonoridade pop, a gente está falando também de vários outros elementos, articulação. A gente está falando, por exemplo, sobre dinâmica de frase, né? Mover ou não a dinâmica dentro de uma frase. A gente está falando, por exemplo, de apojatura, a gente está falando de vibrato. A gente está falando de muitos elementos. Então não é como se fosse só o timbre, tá bom? Agora, focando no timbre. E eu vou focar no timbre justamente na seguinte ideia. E uma ideia de que você, quando domina, por exemplo, os diferentes posicionamentos da sua cavidade oral, a parte interna da sua boca, né? De onde você vai colocar a sua língua dentro da boca enquanto você toca. Quando você domina isso, você manipula isso a seu favor. Então você acaba fazendo com o quê? Ah, eu quero um timbre mais agudo. Você tem possibilidade técnica para reproduzir isso. Ah, eu quero um timbre mais grave. Você tem capacidade técnica para reproduzir isso. Ah, o meu som, de repente, ele não é... Ele não tem a quantidade de agudo que eu gostaria. Está passando. Por exemplo, dentro da sua pergunta, você falou disso, né? Ah, eu quero um timbre pop, mas não tão estridente. Por exemplo, eu uso isso no meu material, às vezes, eu mato esse agudo excessivo com palheta. Eu já falei isso aqui algumas vezes. Então, olha só. Então, não entraria... Pera aí. Então, dentro da resposta da sua pergunta, não entraria nem só a questão do posicionamento da cavidade oral. Que é uma solução? É. Mas não é como se fosse tudo também, tá? Então, olha só. Se você domina, por exemplo, eu estou com uma palheta 4 aqui, ó. Palheta número 4. 4. E eu vou trocar aqui por uma palheta... Opa, já ia pegar outra 4. Agora que eu vi que a que está do lado aqui é uma 4 também. Deixa eu pegar uma 3,5. Ó. 3,5. Ok? Vou colocar essa 3,5 agora. Ela, vocês já vão ver que vai vir muito mais agudo. Essa 3,5 que eu estou usando aqui, ela está usada já. Então, ela está um pouquinho mais fraca. E ela vai ter muito mais agudo que essa que eu estou usando. Olha a diferença de agudo, né? Se eu quiser colocar mais grave... Não sou tão grave quanto no outro. Essa aqui, esse material já tende um pouco mais para ter um pouco mais de agudo. Mais agudo. Menos agudo. Vocês percebem? Então, aqui, por exemplo, eu trouxe mais agudo. Não foi com a mudança técnica da embocadura. As mesmas mudanças que eu fiz na palheta 4, eu estou fazendo a 3,5. E o que está me dando essa diferença de grave e agudo? A palheta. A palheta 3,5, para mim, no meu setup, ela tem um pouco mais de agudo. Ela tem um pouco menos de resistência. A 4 traz um pouco mais de grave no timbre. Então, eu uso essa mudança para poder alterar. Então, a embocadura é a mesma. Mas eu conto com mais agudo e menos agudo com palheta. Então, agora você perguntou como praticar. Vou trazer uma resposta agora sobre a outra parte da sua pergunta. Mestre, como praticar a respeito do que você falou sobre a cavidade oral? Prática de cavidade oral, certo? De movimento da língua dentro da boca se faz com o Tudel, tá? Quando você pratica com o Tudel, tem várias técnicas fundamentais para nós saxofonistas que você pratica ao estudar o Tudel, ao estudar essa pecinha aqui do saxofone. Mestre, Elias, que técnicas são essas? Algumas técnicas, por exemplo, você tem a questão do estudo da estabilidade, uma nota só. Aqui, por exemplo, é um lugar onde eu recomendo você fazer nota longa. Você tem só uma nota e você vai cuidar para que essa qualidade, a qualidade dessa nota seja muito boa. Aqui, você pode praticar a flexibilidade, ou seja, nessa mesma nota aqui, você vai flexionar ela. Ó. 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 Certo? Tocando como se fosse uma escala maior, né? Ó. Fazendo o estudo de intervalo. Ó. Então, você vai estar aqui desenvolvendo a flexibilidade da sua embocadura. Aqui, você está praticando várias aberturas, mais aberto, mais fechado. Para poder tocar tudo que eu estou tocando aqui, eu tenho momentos que eu fecho mais a cavidade oral, tem momentos que eu abro. Aliás, mas quanto? Onde é que eu abro? Onde é que eu fecho? Você precisa começar a praticar. Quando você começa a praticar o Tudel, automaticamente você vai ter que lidar com isso. Alguns de vocês vão tentar fazer isso aqui, ó. E não vai sair nada. Vai ficar... Não vai sair nada. Por quê? Porque olhar parece que é fácil, mas quando você vai fazer, você vai ver que é um outro nível de exigência de conhecimento, tá? Então, aqui eu estou praticando várias aberturas. Então, essa é uma técnica que você precisa estudar, o Tudel, você precisa praticar para poder ter consciência da movimentação da sua língua dentro da boca. Para poder fazer tudo isso de nota aqui, não é só mexer a embocadura. Se eu só mexer essa embocadura, eu vou fazer agora só mexer a embocadura e ignorando a língua, tá? Se eu baixar a boca, ó. Acabou. Não tenho nota. Estão entendendo? Por que a maioria de vocês vai fazer isso aqui, esse estudo, e não vai conseguir alterar nenhum tom? Porque você vai ignorar a língua. Ah, o Lise está fazendo aí, é só mexer a boca. Acabou. Não tem. Sem o movimento da língua, sem o posicionamento certo da língua dentro da boca, certo? Você não consegue ter flexibilidade. A flexibilidade é justamente uma combinação do movimento da sua mandíbula com o movimento da sua língua. A sua língua vai ter que ter diferentes posições. Uma ferramenta didática que sempre é utilizada para isso é, por exemplo, a ideia das vogais, o O, E e I. Tem momentos que eu estou pronunciando o E, tem momentos que eu estou pronunciando o I, tem momentos que eu estou pronunciando o O, na questão do posicionamento da língua, para que justamente eu tenha toda a flexibilidade. Outra técnica que trabalha a flexibilidade também, ou seja, o posicionamento da língua e o movimento da mandíbula. Os harmônicos do Tudel. Trabalho frontal da mandíbula e mudança também no posicionamento da mandíbula, na minha embocadura. Olha lá. Vou usar a 4 que eu estou praticando com ela esses dias agora, estou mais habituado. Perceba que até no timbre do Tudel, só em colocar a palhita 4, você tem mais grave. Olha os agudos, mais corpo de grave. Ok? E isso, esse domínio, a partir do momento que você pratica no Tudel, isso se reflete também no instrumento. Engraçado. Só em pegar outra palhita e volto para essa, estranho. Quando eu estou nela, só no estranho. Era essa que estava tocando? Espera aí. Nossa. Espera aí. Não era outra mesmo. Aquela questão que eu sempre falo. Ah, Elias, como é que você toca com a 4? Hábito. Se você troca para outra, o organismo é estranho. O som está totalmente diferente já. Eu estava tocando na 3,5 ali, fiquei tocando e a embocadura vai acostumando. Então, é isso. Moisés, essas são algumas técnicas que você pode praticar para desenvolver a questão do timbipop e desenvolver a sua flexibilidade, o movimento interno na cavidade oral. Lembrando também que eu tenho muitos outros vídeos aqui no meu canal do YouTube, muitos mesmo. Acho que eu já gravei uns 8 coach saques só falando sobre estúdios do Tudel, falando sobre a abertura da cavidade oral. Então, dê uma pesquisadinha. Elias Coutinho, coloque no Google ou no YouTube. Elias Coutinho, abertura da cavidade oral, embocadura, embocadura do pop, tem muita coisa aqui no meu canal, tá? Deixa eu ver aqui. Vamos responder mais uma pergunta. Erielto, bom dia, professor. Assiste todas as suas lives, porém, não consigo assistir ao vivo porque o YouTube não está me notificando e quando eu entro no horário da live, ele ainda não se iniciou. Erielto, dê uma olhadinha no meu canal, vai no meu canal e tem um sininho. Aqui mesmo, você vai ver um sininho. Clique nesse sininho que aí tem a opção todas as notificações, tá? Você tem que clicar nele para poder aparecer todas as notificações. Então, no momento que eu entrar ao vivo, você vai receber uma notificação, se tiver marcado, tá? Josafá, mestre Elias, você indica alguma representante da Barclay em Belém? Pois quero uma boquilha indicada por você para erudito. Josafá, no momento, eu estou desatualizado sobre quais os representantes aqui em Belém, tá? Me pergunte amanhã, por favor, no CodeSax, que eu já vou me informar com a Barclay e eu dou uma resposta para você sobre isso direitinho, tá bom? José Carlos, professor, você hidrata as paletas antes de usar? José, eu já gravei também um CodeSax respondendo essa pergunta, uma pergunta semelhante, aliás, mas trazendo uma informação direta sobre isso, tá? O que eu faço, José? Agora, eu sempre recomendo nessa questão da hidratação da paleta, você observar o lugar que você vive. Por exemplo, aqui na minha cidade, eu moro em Belém do Pará, certo? No estado do Pará. No Pará, a gente tem um clima aqui muito úmido. Nossa umidade é muito alta, né? Quando está baixo, 80%. Quando está normal, é 90 e pouco. Quase 100% de umidade. Então, aqui, a gente tem muito problema com morfo, de tanto excesso de água que tem no ar. Então, o que acontece? Aqui, o nosso clima não é seco. Então, aqui a gente lida com outro tipo de problema relacionado à paleta, por exemplo, não de secar. Então, o que acontece? Por exemplo, a forma que eu hidrato minhas paletas é só tirar, como vocês viram aqui, eu tiro do meu case, umedeço com a saliva, certo? Da minha boca e já vou tocar. É assim que eu trabalho a questão de hidratação das minhas paletas, no geral. Da nova até o final da vida útil dela, tá? Porém, tem lugares no Brasil, como Brasília, por exemplo, que é um lugar que é muito seco, São Paulo, que é seco demais também. Então, nesses lugares, por exemplo, Brasília, já aconteceu ano passado, eu estando lá no encontro internacional em Brasília, que vai acontecer esse ano e eu estarei, inclusive. O pessoal já se organiza aí para poder participar desse grande encontro lá em Brasília. Acontecia, às vezes, eu hidratado dessa forma e quando eu estava tocando, eu abria a boca para respirar. Quando eu tocava de novo, a paleta estava seca. Ela estava seca a nível de te parar de vibrar, de tão seca que estava. Gente, era só de abrir a boca. Você tem noção disso? O clima era muito seco. Então, lá é o lugar onde eu sentia a necessidade de, literalmente, deixar a paleta afogada na água e tirar para tocar e, mesmo assim, às vezes, secava ainda, tá? Então, por exemplo, se você mora num lugar como esse, que é muito seco, sim, você precisa ter um processo de hidratação da paleta ali. Antes de tocar, colocar num copinho com água, deixar submerso ali, sei lá, um minuto. Realmente, para essa paleta, ela ficar mais hidratada. O que acontece quando a paleta está seca, seca? Está seca. Ela para de vibrar. Aí, ela pita, às vezes, porque ela para de vibrar. Não é que todo mundo tem problema de apito quando está tocando. É isso, não, tá? Mas, em lugares secos, isso pode vir a acontecer. Então, vai depender muito de onde você mora. Não há uma receita para todo mundo aqui, não, sobre isso, tá? Na verdade, nada há uma receita para todo mundo. Eu sempre enfatizo isso, né? Dependendo de onde você mora e qual a sua situação, sempre vai mudar. Então, depende muito de onde você mora. Aqui, para mim, isso não é problema. Onde eu moro, em Belém, como eu falei, o problema que eu tenho que ter aqui é com mofo. Qualquer coisinha está mofada. Às vezes, dois dias da paleta aqui no case. No terceiro dia, você vai lá e tem mofo já na paleta, com dois dias, tá? Porque é muito úmido. Então, nessa questão, vai depender muito justamente de onde você mora e observar esses detalhes, tá? Rian, tem um sax alto Yamaha 32, logo purple, japonês. Será que compensa eu ir para um Yamaha 480 em Indonésia? Rian, sendo muito franco, o pessoal cria muito mito sobre esse negócio de de onde veio, se é do Japão, se é da Indonésia. Gente, o que eu posso falar? Vocês sabem que a maioria de vocês sabem, né? Alguns talvez não saibam. Eu sou um dos três endossers brasileiros da Yamaha, certo? A Yamaha tem somente três saxofonistas no Brasil que eles endossam. E eu tenho a honra de ser um desses saxofonistas. Eu, Josué Lopes e Leandro Lima. Nós três somos os saxofonistas que representam a Yamaha aqui no Brasil, certo? E o que eu quero dizer com isso? A gente já teve várias palestras com representantes da Yamaha, luthiers, que fizeram cursos no Japão, que conhecem muito bem como funciona todo o processo. Esse negócio de, ah, não sei quem foi na Indonésia, na China é melhor, é pior, isso é lorota. Se tem uma coisa que é, não esqueçam que a Yamaha, ela não é somente uma fabricante de instrumentos. Ela é uma fabricante de carros, de motos, motos, motores, certo? Ela tem uma linha de produção industrial imensa. O que eu quero dizer com isso? Uma empresa como essa, o que é mais importante para ela é a qualidade na produção. Então, se ela, de repente, fabricava alguma coisa na Indonésia e mandou para a China, entenda que não é porque, de repente, agora na China vai ficar terrível. Não, ela está levando tudo aquilo que ela precisa para manter o padrão de qualidade, certo? E ela vai levar para lá, de repente, porque a mão de obra é mais barata lá. Mas não que o padrão vai ser diferente. Hoje, a gente tem, por exemplo, a maioria das marcas do mundo, as grandes marcas do mundo, tudo, por exemplo, manda para a China porque a mão de obra é barata. A maioria das obras, as maiores do mundo, inclusive, coisas como celular, enfim, os maiores equipamentos. Então, às vezes, a gente cria todo um mito nessa coisa. Eu vejo o pessoal falar disso assim como se fosse um negócio que vai mudar a vida, sabe? Ah, eu tenho um saxofone da década, não sei do que. Por exemplo, quando se fala de amarra, onde é que eles pegam pesado em detalhes sobre isso de fato? O custom, por exemplo. O custom, que é o meu instrumento, ele é um instrumento que não é feito em linha de produção. Ele é feito, literalmente, cada etapa dele tem lá um ser humano fazendo cada coisinha. Então, tipo assim, isso e outro detalhe, somente no Japão, o custom, ele só é fabricado no Japão, certo? Com os luthieres específicos lá, com os fabricantes lá, onde vão acompanhar cada detalhe. Por isso, são os instrumentos mais caros da Yamaha. Os da linha Iniciante, por exemplo, que são os instrumentos mais simples, eles são feitos em linha de produção e são finalizados à mão ali em vários detalhes, certo? Mas esses instrumentos, eles têm um propósito específico, por isso são mais baratos. Por isso, eles têm questões que envolvem especificidade dessa produção. Mas não é como se, de repente, você está falando aqui, você está com 32. Um 32 é iniciante, um 480 é um intermediário. Então, tipo assim, você nem deveria estar pensando se, ah, porque a logo é purple ou porque é indonésia, não. Você tem um iniciante e você vai para o intermediário, você vai estar pegando um instrumento melhor. Você vai estar pegando um instrumento que tem um custo maior, um custo de produção maior, que tem um controle de qualidade maior. Olha, até vai retirar essa palavra, que parece que não tem controle de qualidade nos outros. Retiro, não existe isso, na Yamaha não existe, tá? O controle de qualidade é o mesmo em todos. A questão é, material, por exemplo, o instrumento da linha Iniciante, ele é pensado, não é pensado, por exemplo, na liga metálica dele. Como assim, Elias? A liga metálica dele é uma liga metálica mais simples. Porque a gente não está pensando ainda nesse instrumentista ter um timbre maravilhoso. A gente tem que trabalhar timbre, não, ele tem que trabalhar projeção. Então, afinação, vários detalhes ali que o Iniciante vai lhe dar. Então, o 32 vai ajudar nisso. O 480 já é um instrumento que já tem uma liga metálica que vai envolver uma maior presença de metais mais nobres que vão melhorar ali a projeção do instrumento, já um pouco mais de timbre. Quando você vai pro 62, isso já vai evoluindo. Pro custom, aí já vai pra outro nível. Então, quando a gente fala de instrumentos profissionais, ou melhor, do Iniciante ao Profissional, você tem que lembrar só disso. Ah, isso aqui é Iniciante, isso aqui é Intermediário, isso aqui é Avançado, tá? Por exemplo, quando a Yamaha me mandou esse instrumento. Esse instrumento aqui, por exemplo, eu não perguntei se era da década não sei do quê. Não, é o custom. É o instrumento top de linha da Yamaha. Quero saber se faz o século, a década que foi publicado. Isso é... O pessoal se prende muito nisso, tá? Então, tem muita coisa muito mais importante que isso. Beleza, pessoal? É isso. Esse foi o nosso Coach Sacks de hoje. Se você já conhece nosso quadro, por exemplo, no YouTube aqui, temos muitas pessoas assistindo ao vivo e a metade disso curtiu, tá? Então, deixa seu curtido, isso é muito importante. Curta, comente, compartilha. E lembre-se, se você não teve sua resposta aqui no Coach Sacks, não esqueça que, de repente, você poder ter uma resposta minha aqui no início do Coach Sacks, você precisa deixar sua pergunta em algum vídeo meu aqui do canal do YouTube, tá? Em algum comentário de algum vídeo meu. Não deixa aqui no chat ao vivo, não. Deixa nos comentários aqui que você tem uma grande probabilidade de eu iniciar o Coach Sacks respondendo a sua pergunta. Beleza? É isso, pessoal. Grande abraço e até a próxima. Tchau.